Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho da Mina, Comprava Livros. Eu vou deixar esse vídeo gravado para vocês assistirem. Eu assisti... ou... já assisti, eu assisti. Talvez a luz também não tenha sido tão boa como o dos outros, mas enfim. Vamos comentar sobre Outono, um ano inesquecível, que é o filme inspirado no conto do ano inesquecível da Babi Dewitt. Eu conheço a Babi já há muito tempo, eu aprecio demais a história da Babi, a Babi é um amor de pessoa, e assim, é sempre uma vitória muito grande, como eu já tinha dito no outro vídeo que eu fiz da Paula, que autoras que a gente viu ali começando, com fanfic, sendo publicada independente, a Babi tem uma história linda, uma carreira maravilhosa, tem as suas histórias transformadas em filmes pela Prime Video. Quando o livro, um ano inesquecível, foi lançado em 2015, eu lembro que o conto que eu mais gostei tinha sido dela. É um conto que fala sobre música, eu sou apaixonada por música, né? Minha família, enfim, todo mundo sabe aqui. Quem não sabe, meu pai é músico. Então, eu sempre tive uma vibe muito de misturar música, até nas minhas histórias, e eu acho que a Babi tem muito disso nela. Então, todas as vezes que ela misturou músicas, eu senti uma reflexão muito grande nas palavras dela. Então, a Ana Júlia dela é uma jovem que sente tão intensamente, né? Primeiro ela diz que não gosta de música, depois ela vai gostar. É João Paulo, né? O nome do outro rapaz. Eu sempre esqueço o nome dos personagens. Mas, enfim, é tudo tão, sabe? Tão próximo, assim, tão gostoso, tão desconexão, que eu acabei gostando mais do conto dela do que... Verão eu nunca curti muito, então acho que outono e inverno, até pelas estações, tinham mais a ver comigo. Quando eu fui assistir o filme, eu lembrava de pouca coisa. Depois eu reli o livro e a história em si, ela é aquela mesma, né? Da jovem e tudo, mas alguns elementos foram colocados ali e que eu acho que deram um tom muito bacana. Primeiro um musical. Um musical com uma vibe ali gostosa de Avenida Paulista, de artistas de rua, enfim, todas aquelas pessoas reunidas, cantando, dançando, as letras que grudam na cabeça, as letras que já existiam na história, como Ana Júlia, porque algumas foram feitas para o filme. A menina que faz a protagonista, gente, cadê? Eu até te pego aqui o nome dela, que eu estou fazendo aqui os vídeos rapidinhos para vocês. Cadê o nome da menina maravilhosa? É Gaps, né? Ela já tinha feito, ela faz a Ana Júlia. Ela é estudante de direito, que não tem um bom relacionamento com a mãe. Ela mora com o pai e ela, por causa das histórias com a mãe, ela não curte música, ela foge de música. Ela é muito centrada, o sonho dela é ser efetivada na empresa onde ela, hoje em dia, é estagiária. E a professora dela é diretora dessa empresa, portanto, chefe dela. E ela vai ter ali um grande desafio. Ela vai tentar unir o útil ao agradável, na verdade, né? E vai ter uma ocupação ali perto. Isso não tem na história, tá, gente, do conto. Não tem esse lance da ocupação, não tem as músicas. E esse lance da ocupação, eu acho que é um tema super importante, muito de centro de São Paulo, né? De realidades distintas, prédios chiquérrimos, pessoas que têm salários altíssimos e pessoas que não têm onde morar. E ali, morando em locais que são extremamente perigosos, né? A gente teve recentemente um desabamento. Então, tem essa questão, ainda que não seja muito a fundo, né? Não entra tão a fundo, é mais bem um passão pra dar ali uma roupagem. Mas é um assunto que é importante de ser mencionado. Eu acho que isso é importante, até porque é um filme feito pra jovem. Outra coisa, toda a equipe, né? Os atores, né? Eu não lembro, tá? Eu até reli agora e os atores dela, ela não menciona como é que são no livro. Então, os personagens são negros. Eu acho que ali tem muito do Lázaro Ramos, né? Ele fez o Medida Provisória, o primeiro filme que ele dirigiu agora tem esse segundo. E tem muito disso, né? Que é a vivência dele, com uma questão de racismo, essas coisas todas. Mas ali, a gente não pega uma questão de racismo. Ali, a gente vê personagens que têm histórias diferentes de histórias de sucesso, histórias de não sucesso, sendo negros. Então, assim, é um pertencimento muito grande também. Um olhar, não só do olhar do, ah, sempre é o pessoal do serviço. Ah, o negro é sempre a pessoa que tá ali na rua. Não, o artista de rua, ele é negro. Mas a moça que faz a faculdade e a diretora, ela também é negra. Então, sabe, é tudo muito gostoso de assistir. Parece que você tá vendo questões americanas, assim, que você vê na Netflix e pensa, putz, sabe, que bacana, né? Que não tem só essa questão de ser menosprezado, de sofrer alguma coisa. Não, eles estão ali de igual pra igual. Então, por exemplo, a menina negra, ela luta ali pela vaga com o cara e a mãe que isso não é levado em consideração, na verdade, ali. É o potencial dela, é a bondade do coração dela, enquanto o outro tem outra vibe ali totalmente negativa de vilãozinho. E, enfim, gente, eu gostei tanto. Eu achei a atuação dessa menina, dessa Gabs, eu tô apaixonada. Eu não conhecia. Que menina linda, assim, ela encanta. Ela chega num lugar, assim, a cena que é com ela, você já consegue não prestar atenção em nada. E a Isa, gente? Isso, a Isa é a mãe dela. Eu sou apaixonada pela Isa. E tem algumas coisas muito bacanas também, que tem, por exemplo, o ator, né, que faz o João Paulo, que... Cadê o nome dele aqui, gente? É o Lucas Leto. Ele fez Vizinhos em 2022. Eu não assisti esse, eu também não conhecia ele. Ele é muito diferente dela. Enquanto ele leva a vida muito leve, muito, ah, eu vivo disso, se der pra comer, deu, se não der, não deu. Ela é muito preocupada em vencer na vida, em ter um bom emprego. Então, eles são dois opostos que se atraem, se apaixonam. E é tão gostoso isso, né, de você assistir. E as conversas dele com o Lulu São, de que são imaginárias. Gente, eu adorei a vibe do filme. É uma delícia. Também tem a Babi, ela aparece numa fila, numa hora que ele vai querer viralizar, porque ele não tá ganhando nada, tocando nos bares, né? Enfim, e a cena da vida paulista, acho que eu já citei, mas é linda demais, sabe? A música é muito chicleta, fica na cabeça da... E a Ana Júlia, gente, porque esse nome de Los Diamantes não tem como, né? Enfim, os rapazes vão com essa música na cabeça, porque realmente essa música é muito grudenta e não tem como falar em Ana Júlia e não lembrar da música deles. Bom, acho que é só tudo isso. Eu adorei a musicalidade, adorei a cenografia, adorei a fotografia do filme. As músicas, vou repetir aqui, porque realmente é incrível. Eu vou dar nota de excelente. Eu acho que o outro da Paula eu dei muito bom, porque esse eu gostei mais ainda. Então, esse vai de excelente. Por enquanto, o melhor dos quatro que eu já assisti, assim como tinha sido no livro, tá? Vamos ver se agora eu pretendo ver o Verão e o Primavera, né? Que é da Bruna Vieira e da Maravilhosa Atalita. Eu já sei que tanto reposo, eu vou conseguir não gostar de alguma coisa dela. Mas é que o Outono realmente já mexido mais comigo por causa da parte da música. E ainda mais música, né? Que são várias coisas e tal. Ele fala sobre... Ele vai nos Beatles, a Elza Soares. Então, é aquela vibe que eu amo, assim, de misturar estilos e falar de música brasileira. É, tô muito apaixonada pelo filme. Gostei demais, gente. Assisti que tá na Prime Video, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!